Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou passar aqui uma receitinha de tempero para salada, de molho para salada, molho verde para salada, tá bom? Vou mostrar aqui os ingredientes que eu tenho. Então pessoal, aqui para o molho da nossa salada a gente vai fazer assim, eu tenho aqui salsinha, tá? Já está tudo lavadinho, gente, vou colocar tudo aqui no liquidificador, tá? Salsinha, aqui eu tenho salsão, deixa eu falar os ingredientes, salsinha, salsão, aqui é tomilho, aqui eu tenho o alecrim, cebolinha e manjerona. O orégano, se você quiser colocar, você coloca. E se você quiser acrescentar alho também nessa receita, você acrescenta. Aí vai azeite e vinagre, só que assim, vou bater só o vinagre aqui no liquidificador, porque eu não vou colocar o azeite, senão ele vai grudar ali também. E vamos usar um pouquinho de água, tá? Para poder bater esses ingredientes. E você vai poder guardar esse molho, tá bom? Gente, vamos usar aqui uma xícara de água, tá? Porque esse molho vai ser guardado. E vamos usar meia xícara de vinagre. Então gente, eu coloquei aqui uma xícara de água, agora vou colocar meia xícara de vinagre. Eu estou usando vinagre de álcool, esse verde. Esse tempero, ele vai render bastante, você pode guardar e ir usando durante a semana. Gente, dura até um mês ou mais na geladeira. Coloquei o vinagre, gente, eu vou colocar aqui esses ingredientes, só que eu vou tirar do talinho, tá? Depois eu bato ali. Gente, depois que eu coloquei todos os ingredientes ali, vou colocar um pouco de cebola, tá? A cebola fica a gosto. Agora eu vou colocar o liquidificador aqui. Ah, gente, você pode colocar sal, bastante sal, para na hora de você temperar a salada, já ficar com sal, tá? Vou adicionar o sal sal depois. Gente, o nosso tempero já está batido, agora a gente vai colocar em um pote, tá? Porque isso aqui vai ser guardado. Mas antes eu vou mostrar para vocês como eu vou usar ali na salada. Pessoal, o meu tempero já ficou pronto, agora eu vou usar aqui, ó, essa vasilhinha de servir. Ó, fica bem verdinho. Aqui a gente vai vai, vai colocar sal, tá? Sal suficiente aqui, ó, fica bem salgadinho, para na hora de temperar, você vai usar só esse temperinho. A gente vai usar aqui chimichurri no nosso tempero, tá? Isso aqui é a gosto, ó. Isso aqui você já pode fazer agora na hora de guardar no pote, tá? Eu só não coloquei no liquidificador, porque eu não quero desperdício a gosto de azeite, que o azeite costuma grudar nas laterais. Ó, vamos colocar azeite, bastante azeite. Gente, você precisa experimentar isso aqui, para vocês terem noção do sabor que fica. Uma delícia, gente! E você pode experimentar aqui o sal também, para ver se está no ponto. Olha que maravilha de molho. Vou tentar uma experimentadinha, para ver se está bem temperadinha. Gente, eu amo salada. E com essa manga aqui, ó, fica maravilhosa. Dá uma misturadinha aqui, ó, no molho. Daí é só a gente fazer aqui, ó, rega, ó. Rega em cima do tomate, da manga. Que delícia, gente! Deu até água na boca. Ó, gente, agora é só saborear essa delícia. Hum! Gente, muito bom! E logo vai ter mais receitas de salada no canal, tá bom? Fique ligadinho aí no nosso canal. Clica no sininho, para você estar recebendo as notificações aí de quando a gente postar os vídeos, tá? Então, pessoal, na hora de guardar, você termina o tempero. Coloca o azeite e o chimichurri e o sal no vidro, tá? Então, essa aqui é a nossa demonstração. Você pega a sua salada e coloca. E aí você vai servir aqui, ó. Você vai pegar esse molhinho e vai regar aqui em cima da sua salada. Olha que maravilha, gente! Ai, dá até vontade de comer logo. Fica maravilhosa! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilha, clica no sininho para receber mais receitinhas, tá? Ó, fica muito bonito o tempero, né? Parece um suco verde. Então é isso. Tchau! 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 Tchau!